Hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu já comprei aqui na Inglaterra passeando aí por sebo e livraria. Vem comigo, roda a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela. Estava com saudade de fazer essa saudação assim pra vocês. E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês, na verdade eu vou mostrar pra vocês os livros que eu já comprei aqui na Inglaterra, aqui em Manchester, onde eu estou morando. Mas antes eu já gostaria de pedir pra você deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui e não esqueça de ativar o sininho pra você receber aí as notificações de vídeos novos. Combinado? E o último recadinho antes aí da gente ir direto pra essa lista de livros é se você quiser participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp de uma comunidade incrível que a gente tá formando de livreiros aí da Bela vou deixar o número aqui do WhatsApp e no box de descrição tem o link pra você participar. Tá bom? Bom, então vamos lá pra essa lista de livros que eu não aguentei e já saí comprando um monte de livros aqui na Inglaterra. Vou mostrar pra vocês então minhas comprinhas. O primeiro deles é esse aqui, As Lendas de Arthur. Na verdade, eu tenho uma adoração por essa história. Meu filho chama Arthur. Então, tudo que eu vejo do Rei Arthur e dessas histórias, dessas lendas, eu compro pra gente... Pra eu conhecer também, porque eu conheço pouco, né? Então, eu comprei esse livro no Cebo. Olha pra você ver. Tá até aqui o preço. R$3,99 libras. É um livro, assim, que vai contar, então, as lendas aí do Rei Arthur. Vai contar por onde ele passou, o que que ele fez. Então, tá aqui, ó. Vou pôr na minha relação de leituras, porque eu quero conhecer um pouquinho mais. E o segundo livro dessa relação é da Lucinda Riley, que também é um lançamento. Acho que já tem no Brasil. Eu vou, inclusive, falar pra vocês agora se os livros que eu mencionar aqui, se ele tiver no Brasil, eu vou colocar a capinha em cima na medida que eu for falando e deixar no box de descrição os links pras compras na Amazon, tá? Esse aqui é o Butterfly Room, que na verdade, se não me engano, no Brasil chama Quarto de Borboletas. É um livro, é um romance que vai contar a história de uma senhora ali aos seus 70 anos que vive ainda, né, na casa que ela foi criada. E ela se vê numa situação que ela tem que vender essa casa. E aí muitas memórias vão passando pela cabeça dela. E nessa decisão de vender ou não, aparece uma pessoa do passado que abandonou ela, um amor, na verdade, o primeiro amor dela, que abandonou ela há 50 anos atrás. E a história toda vai girar em torno disso. Muita coisa vai aparecer e muitos segredos do jeito Lucinda Riley descrever. Então esse aqui eu também já comprei, já quero muito, muito ler. Tenho certeza que muita gente aqui no canal gosta dessa escritora, assim como eu. O terceiro livro dessa lista, então, tem mais de 50 contos de Agatha Christie. Neste livro aqui, olha, eu comprei no Sebo também e o preço dele é 3,99 libras. Então, pra quem curte Agatha Christie, quem gosta aí da Rainha do Crime, eu adoro, né, conheço pouco também, li poucos livros da Agatha Christie, mas eu adoro a escrita dela, acho divertida, acho um policial muito gostoso de ler, na verdade. Não é aquele livro, aquela história que vai te dar medo, mas é um policial que você quer descobrir, desvendar o mistério, né. Então, é uma leitura super gostosa, super agradável. Quando eu vi esse livro aqui, eu já peguei na estante, falei assim, é meu, já tá na minha estante. Bom, é importante aí ressaltar também que eu tô comprando esses livros pra refazer a minha estante, porque eu trouxe alguns livros, né, da minha estante, eu trouxe pra Manchester, mas a minha estante verdadeira tá lá na casa dos meus pais, lá no Brasil, aí no Brasil. Mas, então aqui eu vou ter que refazer a minha estante, então eu tô comprando, tô angariando aí, pesquisando as livrarias e cebos aqui da cidade pra eu construir a minha estante. O quarto livro, então, é esse livro aqui que eu comprei, né, o Círculo de Pedra, eu imagino que seja assim a tradução, não sei se tem no Brasil, se tiver, vou deixar a capinha pra vocês também. Esse livro, na verdade, eu comprei porque eu li a sinopse e achei interessante a ideia, um suspense também, e me pareceu muito similar àquelas pedras de Outlander, né, que a gente tanto, eu pelo menos tanto gosto, da série, da TV, os livros eu ainda não comecei a ler, mas tem, vou começar a ler também porque eu gosto muito da história, e me lembrou, né, me remeteu aí a essa lembrança de Outlander, mas eu imagino que a história não tenha nada a ver porque é um mistério, é um suspense. O quinto livro, então, é um livro que eu comprei também no Cebo, né, chama The Jane Austen Pocket Bible, que, na verdade, é um guia pra ler, é, pra ler Jane Austen, é que fala, né, que tudo que você precisa saber sobre Jane e as suas novelas e os seus romances. Então, é um livro, assim, que eu, como eu adoro Jane Austen, quando eu vi, eu falei assim, nossa, que bacana, deve ser um livro que vai contar um pouquinho sobre a história da escrita dela, a história de como ela escreveu essas novelas, Então, eu fiquei muito entusiasmada, e o preço dele foi R$3,49 no Cebo. O sexto livro da minha relação, então, é Broom, que é esse aqui, que tem no Brasil, esse eu tenho certeza que tem no Brasil, eu assisti ao filme dele, é uma história super, é um drama super tenso, super denso, e que eu gostei muito do filme que eu vi, não li o livro aí no Brasil, mas eu comprei, na verdade, esse aqui, gente, eu não comprei, não. Eu estava passando na... no supermercado, e tinha uma banca pra trocar livros, então eu troquei o livro e peguei esse aqui, que é uma história que eu gosto muito, por já conhecer em filme, mas que eu nunca tinha lido ainda, então eu fui e peguei esse livro. Então, essa história vai contar aí, um sequestro de uma mulher, que na verdade, ela ficou em cativeiro, num quarto, que era no subsolo, assim, que tinha só uma clara boia, pra entrar uma claridade, e o sequestrador era abusador dela, estuprava ela sempre, e ela engravidou e teve um filho lá dentro, e o filho simplesmente não conhecia o dia, ele cresceu sem conhecer o mundo, na verdade, tudo que ele conhecia era aquele quarto. Então, a gente vai ver o esforço dessa jovem, né, dessa mulher, pra privar esse filho de ver as atrocidades que aquele pai estuprador fazia ali dentro daquele quarto com ela. Então, é um livro, assim, uma história super densa, difícil, e o que essa jovem tem que passar é, assim, ai, dá até um frio, assim, sabe, na barriga, mas é uma história muito legal de ler. E o sete livro, o sétimo livro, então, a sétima aquisição, é da Filippa Gregori, que é, eu já conheci essa escritora, e eu vi esse livro aqui, The Other Bollain Girl, que, na verdade, é uma série que não precisa ler na ordem, né, que vai contar, então, a história dos Tudors. Essa série vai contar, então, essa história. Na verdade, esse livro, essa série, e é muito tradicional aqui na Inglaterra, é uma dinastia, aí, da Inglaterra, que a gente vai conhecer. não tem muita pretensão de ter um rigor histórico, mas é um, um, ficção, uma ficção histórica, um romance histórico, e que eu não li ainda nada dessa escritora, e tava querendo ler já há algum tempo, e coincidiu de eu chegar no Sebo e ver toda a série lá. Eu fiquei tentada pra comprar tudo, vou confessar, mas eu comprei só esse aqui, que depois eu percebi que é lá o oitavo livro dessa série, eu imagino, não sei, ele é bem pra frente, mas como não tem muita ordem pra ler, eu tô tranquila em relação a isso, vou começar por isso aqui mesmo. Ah, só pra voltar aqui nesse livro, ele custou R$2,99, e tá toda a série lá no Sebo, eu tô quase voltando lá e buscando a série inteira. E o penúltimo livro dessa minha relação é esse clássico aqui, que é Volta ao Mundo em 80 Dias. Isso é um clássico de Júlio Verne, né, Verne, na verdade, ele me custou, olha só, R$2,99. Essa Volta ao Mundo vai acontecer absolutamente tudo, é um livro de fantasia, né, que tem algumas coisas fantásticas, a gente nem pode falar que é Realismo Mágico, porque ele é muito antes do Realismo Mágico, ele nasceu em 1828, se não me engano, 1828 ou 1824, e é um clássico da literatura também, então ele tava lá na estante, na prateleira por R$2,99, eu fui lá e comprei. Agora, por último, eu vou falar de um livro que é meu queridinho, eu estava esperando muito esse lançamento, quem me segue nas redes sociais já conhece, quem viu o último vídeo também já sabe qual é, que é esse aqui, Sun Sister, que é a história da letra da série As Sete Irmãs da Lucinda Riley, essa capa aqui, essa jacket, na verdade, eu ganhei porque eu me inscrevi no site da Lucinda Riley e eles me enviaram essa capa especial de graça, né, foi gratuito, eles me enviaram essa capa especial pra esse livro, mas eu comprei, veio uma outra jacket que eu vou mostrar pra vocês aqui também, qual que é, o livro, olha, pra você ver a capa dura, né, a lombada tem escrito aqui em prateado, se não me engano, não sei se dá pra ver, um livraço, um calhamaço, né, oitocentos e tantas páginas e a jacket que vem na loja quando a gente compra é essa daqui, que também é linda, né, foi um livro assim, caro, na verdade assim, se você for pensar só em libra, é um livro super barato, que é um lançamento, capa dura, super bonito, mas se a gente converter, fica caro pra gente aí, brasileiro, ele foi 19 libra, a gente convertendo aí a libra, né, 19 libras, vai pra quase 100 reais, pra gente, fica um livro caro, todos os livros anteriores que eu comprei nessa série, foi por volta de 60 reais, então não acredito que vai chegar nesse preço aí no Brasil, mas tá aqui, eu já comecei, eu tô na página, deixa eu ver aqui, tô bem no inicinho, tô na página 50, mas lembrando que é inglês, então eu leio de uma forma mais devagar, né, não é a minha leitura habitual do português, mas tô aí caminhando aí com esse livro e é uma história apaixonante, já estou super envolvida na escrita da escritora, então, em breve, em breve assim, me dei um tempinho maior, mas eu venho contar pra vocês essa história, tá bom? Bom, gente, é isso, eu mostrei pra vocês então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove livros, as minhas primeiras aquisições aqui da Inglaterra, nove livros, que foi entre Livraria e Sebo, eu espero muito que vocês tenham gostado, como eu disse, aqueles livros que tiverem aí no Brasil, eu vou deixar no box de descrição o link da Amazon, caso vocês queiram comprar, já comprem por esse link, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigada por ter ficado aqui comigo, né, até agora, não se esqueçam de compartilhar o vídeo com os amigos que você sabe que pode gostar de algum desses livros, e é isso. Bom, então, um grande beijo e até o próximo! Tchau!